A gente pode começar falando sobre o que é a neuropsicologia, né? Porque algumas pessoas podem só conhecer e ouvir falar. É importante a gente explicar, no caso você explicar, como especialista da área, o que é a neuropsicologia. Tá bom? Tá. Assim, olha, existia uma grande lacuna entre a ciência, a neurologia e a psicologia. Havia uma lacuna enorme. E aí, com a entrada da neurociência, da neuropsicologia, essa lacuna foi melhor preenchida. Então, eu costumo explicar de uma forma bem didática, pra ficar bem fácil pras pessoas entenderem. A neurologia, ela cuida da parte cerebral, claro, mas do órgão, né? De toda a parte anatômica do órgão. Todas as patologias, todos os transtornos que podem estar relacionados, que precisam de medicação. E a neuropsicologia veio pra fazer a compreensão do funcionamento deste cérebro. Então, muitas vezes nós temos um cérebro em exame completamente preservado, mas que o funcionamento está alterado. Então, é uma ciência que estuda o funcionamento cerebral e a implicação disso no comportamento do ser humano. No comportamento e na cognição. Então, claro, que dentro da neuropsicologia, existem aí a neuropsicologia infantil, a neuropsicologia adulta. Como a gente é policlínica, a gente atende todas as faixas etárias. Mas muda um pouquinho o público que a gente recebe. Então, no público infantil, a gente recebe bastante. Os transtornos do desenvolvimento, os atrasos de desenvolvimento, os transtornos de aprendizagem. E a gente faz toda a leitura de como esse cérebro está funcionando, né? No caso dos adultos, a gente recebe vítimas de AVC, vítimas de retirada de tumor, pacientes que passaram por cirurgia cerebral e que ficaram com sequelas cognitivas ou sequelas no comportamento, sequelas emocionais, né? Então, a gente faz um entendimento de como que esse cérebro está funcionando. Em suma, assim, para ficar mais fácil em termos de senso comum, eu acho que é isso. Só para complementar a sua fala, que você explicou perfeitamente o que é a neuropsicologia, talvez essa seja dúvida de outras pessoas. Somente o psicólogo pode fazer essa especialização ou não, Luciana? Como muitos dos testes, Carla, que são usados na avaliação, eles são restritos a psicólogos, então somente neuropsicólogos, né? No meu entendimento. Mas hoje a gente tem agora uma especialização em neuropsicopedagogia, porque aí as pedagogas ou as psicólogas de formação inicial, elas podem complementar com a neuropsicopedagogia, né? Mas a avaliação neuropsicológica, com a avaliação emocional, os testes são restritos ao psicólogo. A não ser que a pessoa faça a avaliação só do campo cognitivo. Mas quando envolve a avaliação emocional, no meu caso, eu faço a avaliação emocional também. Eu acho que não dá para a gente olhar para o ser só como um ser cognitivo, né? Então, aí é restrito o ápice como. Então, aí é restrito o ápice como.